Salve, salve fotógrafos ambulantes, hoje eu tô aqui nas ruas de São Paulo, né, pra variar, vou dar uma passadinha ali num bloco, e hoje é o primeiro, eu vou ali num bloco inspirado numa festa que tem lá na Índia, né, que rola aqueles pozinhos coloridos e tudo mais, eu nunca fui, tenho curiosidade, então vamos ver como é que é, tentei preparar a câmera bem na gambiarra aqui, porque esses dias tá chovendo muito, sempre a tarde dá uma chovidinha e também tem esses pozinhos coloridos que pode dar uma danificada, então o encontro é pra ser ali embaixo, vamos passar lá então. Aí, ó, mal entrei ali, já tá, já tô tudo sujo aqui. Três, dois, mais alto, um! Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sai pra fazer foto de rua e nunca sabe onde vai parar, olha isso, tá? Tá sendo bem legal registrar esse dia aqui, ó. E sair pra rua é isso, ó. Era uma briga em cima da outra, ô moça, vai sentar. Aí, ó, até o repórter da Globo Sobrólia. Então, vocês viram que loucura, né? Eu vim só fotografar aqui, do nada acabei ficando lá em cima. Aí, ó, também vim com essa aqui, ó. A ideia era fotografar o carnaval inteiro com ela, né? 35mm. Achei num brechó. É bem legal, tem um flashzinho, é fácil, pequena. Se molhar, acontecer alguma coisa. Então, eu vou continuar o rolê com ela. Aí, ó. Olha quem colocou, Jesus Cristo. Abençoou. Foi eterno. Aqui, acabamos de encontrar o Trump, fizemos uma foto. Vamos ver se melhora, né? Vamos, tem que melhorar, mano. Pra sempre. Então tá aí, abençoado, hein? Valeu, Jesus. Valeu, galera. Da hora, mano. Satisfação. Te mando lá. Fechou. Tô conseguindo gravar muita coisa, mas fiz uma foto muito foda de Jesus com o Trump ali. Eu vou colocar todas as fotos aí pra vocês verem aí no final do vídeo, certo? Olha lá, Jesus faz muito sucesso, mano. Ele não consegue ficar parado. O Jesus chegou! Aqui, ó. O Jesus chegou! Então, rapaziada, mais um dia aqui. Primeiro dia, não consegui registrar muita coisa. Vou ver como é que é. Tá difícil porque essa câmera é muito grande, chama muita atenção. Mais a GoPro em cima, aí tem que ficar esperto pra ninguém puxar. Acaba atrapalhando. Mas eu vou dar um rolezinho que der pra gravar o põe, senão as fotos vão estar aí no final. E é isso aí, bora lá. A GoPro tá bem ruim hoje também. É uma chuvinha. Mas vamos aí. E aí? 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 E é da hora ver tudo diferente aqui, ó. Sempre passo por aqui, tá tudo aberto, hoje tá tudo fechado. Aqui é da hora, ó. Dificilmente a gente vê vazio, só na madrugada. E olha como é que tá. Aí, ó. Impossível de ver essa ladeira assim vazia. Quem acompanha os vídeos já viu passando por aqui, é lotado. Fazer aqui, ó. Não é nada. Peraí, peraí. Vai. Se eu conseguir te encontrar pra te trazer ela, onde te exemplifica? Ah, eu fiquei sempre na C. Sempre na C. Qual que é o seu nome? Juracy. Juracy. Fechou. Não, dá de presente. Eu faço sempre isso, eu gosto de fotografar o pessoal e não ficar só pra mim, trazer de volta. Ah, tá. Juracy, né? É. Legal, prazer, obrigadão. Uma voz chamou eu de Raquel. Raquel. O Raquel, homem. Legal, gostei do look. Obrigada. Valeu. A Raquel, né, que é mais conhecida como Juracy. Tava no maior estilão. Aí eu fiz um retrato dela, depois eu vou trazer pra ela aqui e a gente troca uma ideia. Achei muito da hora o estilo dela. Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Hoje eu consegui gravar algumas coisas a mais. Não muita coisa, mas consegui mais pro primeiro dia. De qualquer jeito, eu vou colocar todas as fotos que eu fiz aí. Todos os dias. E algumas de analógica também, com aquela outra câmera lá. Espero que vocês curtam aí. Dá aquela força dando um like, seguindo o canal, divulgando aí. Vai ajudar bastante, certo? Então, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.